Eu tenho um respeito muito grande com o homem. Tem pinto e são mulheres também. Palmas pra elas. O mundo da comunidade LGBT não me surpreende, porque a coisa que a comunidade mais faz é engessar as pessoas, né? Ai, que preguiça. Joga no Google, amor. Tem uma coisa chamada Google. Quando passar a pandemia. Eu já falei tantas vezes. Ah, que boa, eu deixo pra você lavar tua goela. Vou bloquear você também, hein? Querida, mas como esse povo é, né? Sua unha é linda. É natural ou postiça? Quer dizer que se a unha fosse feia, você nem questionava sempre. Você já ia ter certeza que era natural, né? Você tem uma cara de cu, nem por isso eu tô pedindo pra você mudar seu nome pra anos, né? Rô, por que seu nome no Instagram estava de Xuxa? Ítalo, por que você não se atualizou na vida? Rô, usa sempre o cabelo assim que fica ótimo. Obrigado, mas não vou usar sempre. Tá vendo? Quem manda sair comprando tudo que vem pela frente? Agora enfia no cu. Tchau!